A Fortuna dele, do jeito dele... É, apesar da recompensa pela cabeça dele. Qual é? Depende de como a história dele termina, né? Quem sabe? Talvez no fim tenha valido a pena. Sensação estranha. Parece que a gente tá prestes a fazer algo muito bom e eu... Tô animado e com medo ao mesmo tempo. Sabe do que eu tô falando? Sei. Nathan, olha ali! Um navio! Oh, que sobrou dele. Marco! Marco, o quê? Marco, o quê? Marco, o quê?